Ontem a AMD apresentou mais detalhes a respeito dos primeiros chips móveis de próxima geração que trazem novas tecnologias, otimizações energéticas e isso já dá pra gente aí umas boas pistas do que esperar em termos de performance e consumo do Steam Deck 2 e outros futuros portáteis para jogos de PC. Fala galera, beleza? Aqui é o Felipe. E antes de partir para o conteúdo, eu só quero agradecer a todos os novos inscritos que chegaram aqui no canal, porque desde o último vídeo pra cá, a gente já bateu aí os 9 mil inscritos e estamos cada vez mais perto de chegar na meta de 10 mil inscritos que eu tinha definido pra gente lá no começo do ano. Então se você, por acaso, está sempre acompanhando aqui os vídeos, mas ainda não é inscrito, aproveita esse momento, se inscreve aqui embaixo e dá essa força pra gente atingir aí a nossa meta o mais rápido possível. Então bora falar agora aí sobre esses novos chips da AMD e o que a gente pode esperar aí de um Steam Deck 2 no futuro. Pra dar uma resumida aqui, né, pra não ficar muito cheio de informação que a gente não precisa saber, a AMD apresentou aí diversos novos chips, mas os chips móveis que ela apresentou são duas versões, né? O Ryzen AI 9 HX370 e o Ryzen AI 9 365. Esses dois chips, como o próprio nome já diz, eles são focados aí nessa nova geração de notebooks que tem agora aí processadores focados em inteligência artificial e tudo mais. Então é claro que não são exatamente esses chips que serão utilizados no futuro Steam Deck ou outros portáteis aí pra jogos. Porém, eles utilizam tecnologias novas que a AMD vai implementar em outros chips pra outros usos, principalmente pra uso com consoles portáteis de jogos. E a maior novidade aqui que a gente vê nesses chips novos são aqui os gráficos, né? Então o chip mais top, que é o Final 370, ele traz uma Radeon 890M com 16 computing units, né? 16 núcleos aí de processamento gráfico. Enquanto a versão 365 traz aí uma 880M com 12 computing units. No Steam Deck, por exemplo, a gente utiliza uma arquitetura RDNA 2. E nos chips mais recentes, como o Z1 Extreme, que equipa aí o Asus Rogue Ally e o Legion Go, a gente tem chips RDNA 3. Com essa nova geração da AMD, eles estão apresentando aqui então a RDNA 3.5, que traz principalmente otimizações em termos de consumo energético e focado em melhorar o desempenho em jogos portáteis, né? Então olha só, eles disseram aqui que trabalharam em colaboração profunda com os parceiros móveis. A gente sabe que esses parceiros móveis aí envolvem também a Valve. Afinal de contas, a Valve utiliza um chip da AMD personalizado, criado sob medida para o Steam Deck. E com certeza, eles devem ter dado aí um pouco de ajuda e dado uns auxílios aí para a AMD e a arquitetura RDNA 3 otimizada para um desempenho e eficiência de energia, né? Basicamente então, esse novo chip tem esse foco em desempenho com eficiência. Então aqui os três pontos que eles destacam, né? Que a performance por Watt foi otimizada, então é uma melhoria no desempenho e eficiência de muitas operações comuns nos shaders gráficos. Teve a otimização da performance por bit também, né? Que acessa a memória com menos frequência e com mais eficiência. E temos aí melhor duração de bateria, gerenciamento avançado da energia da GPU para economizar energia ativa. Isso daqui, para quem quer jogar num portátil, é ótima notícia. Mas continua, né? Então, eles disseram aqui que nessa nova versão aí, né? Nessa nova geração de chips gráficos, a gente vai ter duas vezes mais taxa de amostragem de textura, duas vezes mais taxa de interpolação e comparação, e o gerenciamento de memória aprimorado. Eles apresentaram pela primeira vez aqui números oficiais a respeito desses chips, e uma coisa que eu acho que é legal a gente ficar de olho é o seguinte, olha só, eles colocaram aqui esse gráfico que diz que até 32% mais performance por Watt, a gente vai ter comparado a geração Ryzen anterior. A geração Ryzen anterior é a mesma dos chips E1 Extreme, né? Que se enquadram aqui no Hawk Point, tá? O Strix Point são esses novos chips. Então, o Strix Point, ele se sai até 32% melhor do que nos chips presentes no Hog Alley e no Legion Go em 15 watts, tá? Então, isso daqui eu acho legal a gente focar, porque eles fizeram questão de trazer aqui resultados em 15 watts. E a gente sabe que 15 watts é o TDP máximo do Steam Deck. Então, acho que dá pra entender que nessa nova geração, eles estão tentando trazer muito a eficiência nesse nível de energia, que normalmente é onde os portáteis pra jogos focam quando a gente quer realmente ter mais duração de bateria. Afinal de contas, quando a gente começa a subir muito o TDP, além dos 15 watts, a nossa bateria acaba durando cada vez menos. E em muitos casos aí, né, em portáteis que sobem muito o TDP, a gente tem baterias que duram menos de uma hora de jogatina em jogos mais intensos. Então, esse foco aqui que a AMD deu, né, em falar sobre a performance em 15 watts, eu acho que dá aí um certo alerta pra gente de que eles realmente estão trabalhando bastante pra otimizar aí esses chips pra trabalhar nos 15 watts. Provavelmente, é uma exigência principalmente da Valve, né? Afinal de contas, eles já disseram que não pretendem trazer aí um Steam Deck 2 se eles não conseguirem trazer aí um grande salto de performance e mantendo um consumo energético na mesma casa dos 15 watts que o Steam Deck já tem hoje. Então, é muito interessante a gente ver esses ganhos aí muito grandes em 15 watts quando a gente o compara à geração que a gente tem atualmente aí, né, no mercado que é o Z1 Extreme ou até mesmo o AMD 7840U, que também equipa vários portáteis, em relação a esses novos chips gráficos que estão chegando nessa nova geração. E talvez, assim, olhando por número, a gente vê que é 32% melhor, como que seria isso mais ou menos na prática, tá? Bom, eu peguei alguns dados aqui e trouxe mais ou menos um comparativo pra gente ter uma noção melhor do que esperar com esses novos processadores gráficos aí que a AMD tá introduzindo no mercado móvel. Então, olha só, eu coloquei aqui pra gente, lado a lado, as especificações gráficas aí do Steam Deck, do chip Z1 Extreme que a gente tem hoje e desses novos chips Strix Point, tá? Então, o Steam Deck, ele traz aí um chip RDNA 2 com 8 cores, né, 8 núcleos. O Z1 Extreme traz aí um processador gráfico RDNA 3 com 12 núcleos e o Strix Point agora vai trazer, então, o RDNA 3.5 com 16 núcleos. Então, a gente já tem aqui um aumento de núcleos bem relevante no mesmo chip que vai ter ali mais ou menos o mesmo formato anterior, né? Então, é um chip bem compacto com TDP baixo. A placa de vídeo aqui do Steam Deck, no 3DMark Time Spy, consegue atingir aí até 1.597 pontos, mais ou menos, em 15 watts, que é o limite do Steam Deck. O chip Z1 Extreme atinge aí 2.308 pontos, mais ou menos, em 15 watts, né, que é o mesmo nível do Steam Deck, e atinge 3.176 pontos em 30 watts, quase dobrando aqui a performance do Steam Deck, né? E quando a gente fala aqui do novo Strix Point, a gente não tem aí muitos dados a respeito dele, mas a gente tem esse dado que foi divulgado pela própria AMD, que são 3.462 pontos em 15 watts no Time Spy. E em 30 watts a gente ainda não tem nenhuma informação, mas dá pra esperar que ele vá se sair um pouco melhor aqui do que o Z1 Extreme também, né? Mas aqui a gente já tem aí números muito expressivos, né? Vamos lá, utilizando o Steam Deck como base, né? Ou seja, o Steam Deck aqui vai ser o nosso 100% de performance. Quanto a performance a gente ganha em cima de um Steam Deck com o Z1 Extreme, né? Em 15 watts a gente ganha aí mais ou menos 45%, né? Ele vai ficar aí com 145% da potência de um Steam Deck em 15 watts. Em 30 watts ele chega a 199% da potência do Steam Deck, ou seja, quase dobrando realmente a performance do Steam Deck com o TDP máximo. E olha só o Strix Point, essa nova geração aqui então da AMD, ela vai pra 217% da performance do Steam Deck, ou seja, mais do que o dobro da performance em 15 watts. Ou seja, ele fica ainda acima da performance do Z1 Extreme em 30 watts, gastando 15. É metade do consumo, só que entregando mais do dobro da performance do Steam Deck e ainda uma porcentagem acima do Z1 Extreme. Na prática, seria como se hoje a gente trocasse o chip do Steam Deck por esse novo chip e a gente tivesse o dobro de performance com a mesma duração de bateria, porque a gente poderia usar os mesmos 15 watts pra ter mais do que o dobro de performance. E é justamente isso aqui que a Valve vinha buscando, né? Ela queria realmente trazer um ganho significativo de performance, ou seja, pelo menos o dobro de performance, sem aumentar o consumo. Algo que até então a gente não tinha no mercado um chip capaz de entregar isso, né? Todos os outros chips aí, seja o Z1 Extreme ou o AMD 7840U, todos eles conseguiam entregar o dobro de performance só com TDPs aí de 30 watts, que é o dobro do que o Steam Deck consome. E aí, com base nesses números que a gente tem aqui oficialmente, eu peguei esses números aqui, tanto lá do Adrenaline quanto do Anandtech, né? Onde tem aí os dados também que a AMD revelou. Então, são números que a gente pode utilizar pra comparar mais ou menos a performance deles. Eu fiz alguns cenários de FPS, né? De frame por segundo na prática, pra gente poder comparar esses três chips aqui lado a lado. Aqui então eu fiz esse FPS simulado, né? Utilizando como base esses ganhos de performance que a gente viu anteriormente, pra gente ter uma noção do que a gente pode esperar então com esses novos chips da AMD. Aqui no primeiro cenário, um jogo que roda no Steam Deck a 30 FPS, gastando aí os 15 watts que é o limite do Steam Deck. No Z1 Extreme a gente teria uma performance indo pra casa dos 43 FPS nos mesmos 15 watts. E no Strix Point a gente já teria aí então 63 FPS gastando os mesmos 15 watts. Então a gente tá mais do que dobrando o FPS aqui no Strix Point nessa nova geração da AMD, consumindo exatamente os mesmos 15 watts, né? Então isso daqui é realmente incrível, né? Porque a gente vai ter mais do que o dobro de performance sem aumentar o nosso consumo, sem ficar gastando mais a nossa bateria. E aqui no cenário 2, né? Eu trouxe, por exemplo, um jogo que fica aí uns 20 FPS. Eu trouxe esse cenário aqui porque a gente sabe que os jogos mais recentes aí em Unreal Engine e tudo mais, eles estão bem pesados e muitas vezes a gente tem quedas de FPS nesses jogos pra casa dos 20 FPS. Como no Hellblade 2, por exemplo, e também lá no Alan Wake 2, a gente tem momentos em que o FPS fica aí na casa dos 22 FPS, né? Então eu trouxe esse cenário 2 aqui mais agressivo, né? De alguns jogos mais pesados e recentes pra gente ter uma noção do que a gente pode esperar daqui pra frente, né? Com os jogos mais pesados que vão sair também. Então se tem um jogo aí que no Steam Deck fica a 20 FPS nos 15 watts máximos dele, no Z1 Extreme em 15 watts a gente teria 29 FPS, o que daria quase os 30 aí, mas a gente ainda não teria o cenário ideal. A gente teria que subir então o TDP do Z1 Extreme pra poder conseguir ter uma performance acima dos 30 mais estável. Já no Strix Point, nos mesmos 15 watts, a gente vai conseguir 42 FPS então, num jogo que no Steam Deck estaria rodando a 20, o que é também novamente mais do que dobrar essa performance consumindo a mesma quantidade de energia. E aqui eu coloquei os números do Z1 Extreme em 30 watts, né? Pra gente ver que a gente vai ter realmente um ganho muito expressivo. Olha só no FPS o quanto a gente tá falando, né? Um jogo que no Steam Deck rodando a 30 FPS, 15 watts, no Z1 Extreme roda a 60 FPS, 30 watts, e no Strix Point, essa nova geração da AMD, a gente vai ter 63 FPS em 15 watts. Olha só, como a gente vai ter mais performance do que no Z1 Extreme, ou seja, mais performance do que um Legion Goal, mais performance do que um Rogue Alley, um consumo exatamente igual do Steam Deck de 15 watts, né? Basicamente gastando metade do que esses portáteis gastam hoje. Então assim, galera, realmente tá bem impressionante esses números que a AMD trouxe aí, né? Com esses novos chips, conseguindo aumentar a quantidade de núcleos gráficos, conseguindo aumentar a eficiência energética, o que vai trazer pra gente aí, em um futuro muito próximo, portáteis, né? Pra jogos que vão conseguir entregar o dobro da performance do Steam Deck, que a gente tem hoje, gastando o mesmo nível energético. E muito provavelmente a gente deve ver essa RDNA 3.5 sendo utilizada no Steam Deck 2, talvez, né? Como a Valve já deu aí mais ou menos uma ideia pra gente de que o Steam Deck 2 deve chegar no mercado entre aí o 2025 e 2026, eu acredito que até lá a gente ainda não deve ter esses chips compactos com uma arquitetura nova, né? Com o RDNA 4, que deve ser apresentado ainda esse ano em placas de vídeo pra computadores. Porque de acordo com algumas informações aí, né? Que a gente já teve alguns vazamentos, alguns rumores dizendo, a AMD deve manter o RDNA 3.5, que ela apresentou ontem aí pra gente, né? Nos chips, né? Nas APUs dela, até 2027 mais ou menos. Então, assim, acredito que como os portáteis aí mais novos, né? A nova geração de portáteis, o Steam Deck 2 e outros, vão chegar antes de 2027, a gente deve ver eles chegarem com esse novo chip Strix Point. Como vocês viram, é realmente algo impressionante do ponto de vista de eficiência energética, já que a gente vai conseguir o dobro de performance mantendo o mesmo nível de consumo, né? Por isso, eu acho que o futuro dos portáteis vai ser bem promissor e claro que daqui pra frente, a AMD deve continuar trabalhando em parceria com a Valve e com outras fabricantes aí, pra desenvolver ainda mais chips eficientes pra esse mercado de PCs portáteis focados em jogos que só tem crescido cada vez mais a cada dia. Então, por hoje, basicamente, era isso que eu queria trazer pra vocês. Se vocês gostaram do vídeo, já deixa o like aí embaixo e se inscreve no canal se não for inscrito pra não perder os próximos conteúdos que saírem por aqui. Compartilhe esse vídeo com quem pudesse interessar. Valeu demais, galera, e até a próxima! E aí